Se você já tentou fazer um personagem atacando e no final os golpes ficaram uma bosta, uma merda mesmo, esse vídeo é pra você. Pois hoje você vai destravar o ataque na sua animação de loop. E como muitos inscritos estavam pedindo esse tema, hoje eu vou te passar um macete, uma técnica muito simples que eu tô usando bastante e que está ajudando muito na criação de golpes e combos. E cara, com essa técnica você vai poupar o seu tempo e a enrolação na hora de animar, o que vai motivar você a continuar os seus projetos. Então você precisa aprender isso pra otimizar o seu processo de animação. E olha, mesmo que você seja um iniciante e não saiba nem desenhar direito, você vai conseguir fazer uma sequência de golpes bem melhor do que muita gente por aí, beleza? Só vem pro vídeo. Salve animador rasurado, presente aqui com você. E hoje a gente vai ver, eu já tô aqui no projeto, no aplicativo Fipaclip, o link tá na descrição pra você baixar, é de graça, funciona o celular, tablet e tudo mais. Hoje eu já vou direto pro conteúdo aqui, eu sei que vocês não gostam de enrolação, então bora lá galera. Eu fiz aqui uma sequência de golpes, né? Muito conhecido como combos. E eu coloquei aqui nesse projeto todos os quadros chaves. Pode ver que tem os números aqui em cima, número 1, número 2, número 3, número 4 e depois o número 5 que não tá feito ainda. Mas olha só, presta atenção aqui ó. Esse é o primeiro golpe com o braço direito, né? Dando um golpe direto pra frente. Vou mostrar cada um dos golpes, presta atenção pra você entender. O segundo golpe já é a mão esquerda vindo aqui com giratório aqui ó, mão esquerda. O terceiro golpe ó, eu já fui mais longe cara, eu fiz o personagem meio que dar um chute ali ó, com a perna esquerda dele eu acredito. Não, com a perna direita, de trás ele faz um outro chute giratório. E depois no quarto golpe tem mais um, como se fosse aqui um jab, não sei dizer, é um gancho aqui ó. Esse aqui é um gancho meio de baixo, tá vendo? O personagem tá até abaixado aqui igual uma ram. Deixa eu pegar a ferramenta lá, se encaixar ele aqui na posição que eu acho mais apropriada. E por último vai ter um outro golpe depois, vocês já vão entender. Ah, rasurado, nem isso eu consigo fazer cara, eu não consigo fazer nem esses golpes aí. Cara, isso aqui são os frames chaves, ou seja, os golpes principais da luta. Então como é que faz isso? Você tem que fazer o seguinte cara, tu tem que ter referências. Você acha que eu tirei esses golpes aqui da minha cabeça? Você tá muito enganado cara. Esses golpes aqui ó, que eu tô mostrando ao vivo, ó, de frente aqui pra vocês, sem enrolação. Eu tudo tirei de lutas, de anime, de lutas reais às vezes, Muay Thai e tudo mais, Kung Fu. E apliquei nesse boneco, nesse personagem. Eu olho referências. Então você precisa desenvolver um repertório de golpes se você quer fazer combos, entendeu? É muito importante. Ah, rasurado, como... me dá uma dica aí de como desenvolver um repertório de golpes. Beleza, eu vou sair desse projeto e vou entrar num projeto do Jujutsu no Kaisen. Vou dar um play aqui pra você ver, ó. Um projeto que eu importei no FIPA Clip, ó. Dá uma olhada aí, ó. O personagem se estapeando, fazendo vários movimentos e depois vem um socão ali, ó, do Gojo. É, dá um socão nele ali, ó. Esse Gojo me lembra o Kakashi, né? É o Gojo versus Sukuna, eu acho. Eu tenho que assistir esse anime. Já deve estar na hora. Droga de novo. Enfim, ó. Isso aqui é um estudo de referência, cara, que eu faço. Porque daí, ó, vou pegar uma cor vermelha aqui, ó. Porque daí, o que eu faço, ó? Eu venho aqui e começo a esboçar, ó, as posições, ó. Como que o braço fica na hora que ele tá passando esse golpe aqui. Olha o braço do personagem, eu começo a esboçar. Como que seria? Pode ser bem feio o esboço. Você só precisa captar a referência do movimento, sabe? É bem gestual mesmo. Ah, rasurado, como que importa aqui esse vídeo? Eu não sei como importar. Eu vou te mostrar como importar, tá bom? Mas é o seguinte. Espero que você tenha entendido a importância de estudar movimentos de luta. E, antes de mais nada, eu também vou mostrar nesse mesmo vídeo. Por isso você não pode sair desse vídeo. Nas próximas etapas, eu vou te mostrar ao vivo aqui como estruturar o combo. Eu vou criar a lutinha ali, tá bom? Não saia do vídeo, porque no final tem até as melhores dicas de como fazer o tutorial aí, entendeu? Quem fica saindo do vídeo, depois fica comentando, reclamando aí, que nunca consegue fazer animação direito, tá? Então, eu vou te passar aqui agora como que eu importei esse vídeo aqui do Sukuna, tá bom? Eu vou te mostrar como é que eu faço isso. Mas, antes, ó, em troca, eu quero que você se inscreva nesse canal, porque esse canal é feito pra destravar a sua animação. Pra você fazer parte do nosso time e não perder as próximas dicas, tu tem que ser um inscrito, tá bom? Tá esperando o quê? É rapidinho. Então, se inscreve aí que agora eu vou te mostrar a dica. Você vem nesses três pontinhos aqui no canto, ó, vou fazer uma seta pra você ver. Esses três pontinhos aqui no canto. Você clica neles e desce lá embaixo em adicionar vídeo. Aí, ele vai mandar pras pastas. Você procura a pasta que tá o seu vídeo, ó. Como eu usei o SnapTube, ó, a pasta tá escrita SnapTube ali, ó. Eu venho aqui e adiciono o vídeo que eu já peguei da internet, com o aplicativo SnapTube que eu baixo, entendeu? Pesquisem esse aplicativo, beleza? Que daí vocês vão conseguir baixar e importar. Então, pessoal, já voltei aqui pro nosso projetinho de combo. E eu vou fazer com vocês aqui agora um próximo golpe, pra você ver como que eu faço, tá bom? Um próximo frame-chave aqui de golpe. E a gente vai... Eu vou mostrar pra vocês como focar nas proporções, pra você desenhar bem, não ficar torto, tá bom? Mas antes, eu vou deixar aqui na tela, ó, um salve pra todo mundo que pediu tutorial de combo, de golpes, de luta aí, ó. Vocês são demais e fortalecem muito o canal. Um abraço, um beijo pra todos vocês aí. Quem quiser vídeo, já sabe, né? Comenta aí o tema, que esse canal é feito pra ajudar você, ok? Vamos lá, galera. Como você viu, eu fiz quatro frames e tá faltando o quinto. Eu tô querendo fazer um chute aqui, ó. Só que tem muita gente que tá reclamando pra mim o seguinte. Razorado, eu começo a animar um personagem e depois, quando eu vou ver, o personagem tá bem pequeno. Ó, deixa eu só pegar a cor do lápis aqui, ó, com a pinça. Peguei. Ó, o cara vai desenhar um personagem, um outro frame aqui do personagem chutando, por exemplo, ó. Fica desse tamanho aqui, ó, o personagem dele. É um exemplo bem rápido aqui, ó. Tá vendo, ó? Ó o tamanho desse personagem, ó o tamanho desse. O cara perdeu o tamanho das proporções, fez tudo pequeno. Você não pode perder as proporções enquanto você tá animando. E a animação frame a frame acontece muito isso. Então eu vou te passar uma técnica aqui, que é uma técnica que tá dentro do meu curso, até que eu tô criando, que é muito avançada. Mas eu vou passar de graça aqui, porque eu gosto muito de vocês. Então já deixa o like, na verdade, e clica no Hypar aí. Porque eu vou te passar a técnica que é a chamada guias... Eu tenho um probleminha. Linhas guias. Olha, eu ativei uma camada secundária e se você perceber, tem duas linhas vermelhas em todos os frames. Tá vendo? Eu coloquei essas duas linhas guias no primeiro frame, focando na cabeça do personagem e na cintura dele. Sabe por quê? Porque daí quando você for fazer os frames de luta, você vai perceber, ó, que a sua cabeça tem que ficar perto ali da linha guia. Ela não precisa estar encostada, mas ela tá próxima. Aqui o personagem abaixou de propósito um pouco. Aqui, como ele abaixou muito, ó, tem que estar bem distante da linha guia, aonde que a cintura dele tá, entendeu? É isso que a linha guia serve, pra você não perder as proporções, beleza? Vou apagar esse sapo feio aqui, ó, e vou criar um frame aqui com vocês. Primeiro eu vou começar na cabeça principal dele ali, ó, desenhando um crânio basicamente do mesmo tamanho. Pra não perder a proporção, só vou posicionar ele onde eu acredito que seja. E, de novo, galera, esse movimento que eu tô criando aqui, eu já estudei, né, eu já conheço essa referência de igual pra ele me fazer. Não é da cabeça pra fora, e às vezes fica um pouco estranho mesmo assim. Aí o que você faz? Começa a fazer a caixa torácica dele ali. Bom, eu quero fazer um chute com a perna direita. Vou fazer a cintura dele, ó, a cintura dele tava aqui. Eu vou circular ela e levantar com o laço. Depois eu posso apagar, dar uma mexida, ó, coloquei a cintura dele mais alta. Vou desenhar a perna que tá chutando aqui, ó, fiz a bolinha da articulação do joelho, o pé, e vou fazer outra perna aqui em cima. Vai ter que vir pra trás essa cabeça aqui, ó, já percebi. Deitar um pouco, inclinar ela, ó, isso aqui é a noção, tudo que eu tenho é a noção de como eu posicionar um personagem chutando. Vou fazer aqui, ó, a caixa torácica dele um pouco de lado. Ó, vou passar uma dica pra vocês. Sempre que a perna, aqui no caso é a perna direita, sempre que a perna direita tiver pra frente, o ideal é o braço direito tá pra trás. Quanto mais pra trás você colocar esse braço aqui, ó, mais vai ficar interessante, tá bom? Eu vou dar um play aqui pra mostrar como é que tá ficando essa animação, vocês vão ver que ela tá bugada. Deixa eu só desativar aqui a camada de linhas guia. Aqui tá a sequência de golpes do nosso personagem, né, parece que ele tá bugado e louco. Igual um videogame bugado, ó. Eu vou te mostrar como resolver isso, é a técnica do vídeo de hoje. Fica até o final do vídeo que no final eu vou revelar isso pra você, tá bom? Mas eu quero conversar com você que já tá gostando do vídeo. Você quer aprender mais técnicas, quer ficar mais próximo do rasurado? Eu criei um canal onde eu mando áudios, eu penso numa dica e já mando pra vocês lá. Posto avisos quando vai ter live, as coisas, pra você ficar sempre informado e não perder nada na animação. Rasurado, como é que eu faço pra entrar nesse grupo? É de graça? É de graça, amigo. O link tá aí abaixo, tá escrito grupo no Telegram. É só você entrar e participar dele, tá bom? Lá eu posto dicas mais rápidas que o YouTube ainda, mais simples e direta que vai te ajudar na animação. Pessoal, pra fazer a técnica do vídeo, a gente vai se utilizar de um conceito chamado frames intermediários. O que é frames intermediários? Calma, meu animador, calma que eu vou explicar tudo pra você. Então presta atenção. Em resumo, os frames intermediários são essenciais para criar animações fluídas e realistas, uma vez que fornecem etapas necessárias para a transição suave entre as posturas ou as ações principais. Basicamente, a gente vai criar quadro entre esses quadros chaves aqui, mas não é qualquer tipo de quadro. É um quadro que seja um encaixe perfeito pra que aconteça uma fluidez na movimentação, tá bom? Então vamos lá, o que você faz? Tu começa a criar um quadro em branco aqui, ó, entre todos esses frames. Ó, tô criando aqui embaixo. Você aperta e segura nele, clica nesse botãozinho de mais aqui, ó. E beleza, eu criei um frame intermediário, vou criar até um depois do 9 aqui, ó. Criamos vários frames intermediários. Você vai no primeiro, se você tem o Fipa Clip Pro, a cebola, essa função aqui chamada cebola, ela vai mostrar o frame antes e depois. Mas se você não tem o Pro, não se preocupe, dá pra você olhar o frame da frente ainda e ter uma noção. Mas o Pro ajuda bastante pra caramba. Aí o que você vai fazer? Começa a estruturar aqui no meio a transição dos movimentos, ó. Ele tá com a mão direita dando soco e do nada vai vir pra mão esquerda. Então o que você faz? Você desce a cabeça dele aqui, ó, para o movimento. Eu faço uma cabeça entre as duas cabeças. A vermelha tá aqui em cima e a verde tá aqui embaixo. Eu fiz um círculo entre as duas e vou fazer um queixo aqui entre as duas, ó. Isso é muito interessante, tá galera? Dica de curso mesmo. Aqui o tórax não mudou muito de posição, tô desenhando meio em cima. Só que agora, esse braço aqui vermelho, ele vai virar esse braço verde aqui, ó. Você entende? Então eu preciso fazer um quadro entre esses dois. Que no caso seria aqui, ó. Eu acho que seria aqui, ó, o cotovelo dele. Depois você pode tá arrumando, depois analisando a fluidez, entendeu? E pra dar esse combo aqui, você pode fazer o braço dele vindo aqui, ó. Posso fazer uns borrinhos aqui, depois no vídeo eu já vou explicar o que que é esse borrinho aqui. Tá vendo que já teve um... já deu uma melhorada aqui na animação, só de fazer isso. Aí você faz o intermediário da cintura dele aqui. Olha bem, eu tô desenhando ao vivo bem rápido aqui com vocês. Vai agilizando as pernas dele aqui, ó, pra entrar na movimentação. A outra perna também, coloca entre as duas, tá vendo? A bolinha aqui. Olha, já fizemos um quadro intermediário. Presta atenção agora, ó, como o movimento já tá um pouco mais fluido. Mas agora a gente vai pro próximo frame chave. Vou fazer mais um com vocês aqui, sem acelerar o vídeo, pra vocês pegarem bem. Que eu sei que tem bastante iniciante aqui, tá? Então tenham paciências e aprendam a fazer, ó. Fiz um crânio intermediário entre os dois. E agora o próximo quadro é um chute. Meu Deus, isso aqui é um trabalhoso. É mentira, é mentira, eu sou bem macho. Qual perna que vai chutar? Você tem que sempre ver isso, ó. Aqui é a perna direita. Então, você tem que fazer um chute com essa perna, ela tem que vir, ó. No caso seria essa perna aqui, ó, que é a perna direita. Como que ela vai sair lá de trás e chegar lá na frente? Quadro intermediário. Colocando aqui, ó. Vamos fazer um borrão aqui, ó, que fica bem legal. Depois eu te explico essa dinâmica de borrão. A outra perna vai vir pra trás aqui. E você vai acertando, galera. Muda a cabeça. Essa mão aqui também, galera. Eu já tenho que fazer ela voltando aqui, ó. Tá vendo? Por que eu tô fazendo essa mão aqui voltando? Porque ela vai chegar lá embaixo, ó. Tá vendo a transição do chute como já ficou da hora, galera? Ficou muito top, né? Agora eu vou acelerar o vídeo com você e vou fazer os outros quadros intermediários. Porque senão vai ficar muito longo o vídeo. Vocês já entenderam a dinâmica dele. Bora lá. Galera, enquanto eu tô animando aqui em speed art, eu quero fazer uma pergunta pra você. Quero que você responda aí nos comentários. Você é bom em fazer quadros intermediários ou você é péssimo? Você nunca faz isso direito? Comenta aí embaixo que eu vou deixar um coração e eu vou comentar aí também te responder, tá bom? Se é bom ou péssimo em quadros intermediários. Mas quero saber, beleza? Pessoal, a gente já terminou a movimentação. E saca só, vou dar um play pra você dar uma olhada. Perceba como já ficou melhor, dá pra entender um pouco a mais a movimentação. Claro que é um esboço, né? Por isso que ele tá cheio de rasuras ainda. Mas dá pra melhorar isso aqui. Se você tá achando isso aqui foda, cara, espera que no final do vídeo a gente vai melhorar ainda mais. A gente vai implementar alguns conceitos e princípios de animação. Sério, rasurado? Isso mesmo. Mas pra você não perder, você tem que ficar até o final, cara. Beleza? Eu vou te mostrar agora na próxima etapa. Só quero conversar com você aí que cansou de tentar animar. Que quando você faz animação o resultado fica uma merda. Mesmo a animação palitinho, cara. Você tá sofrendo pra animar, tá pensando até em desistir de criar sua série animada, seu anime, seu canal no YouTube. Calma aí que existe uma forma de você conseguir animar com muito mais facilidade, qualidade e velocidade. Realmente, cara, existe um jeito de você conseguir mais de 120 aulas profissionais de processo de animação que vão ajudar você a criar a cena que você quiser com qualidade ainda. Mesmo que tu não saiba nem desenhar, cara. Tá zoando, né, rasurado? Tem como fazer isso? Tem sim. Eu gravei um vídeo completo mostrando como fazer pra conseguir essas aulas de animação. Pra que ela chegue no seu e-mail. Pra você acessar, assistir no seu celular, tablet, TV, o computador, qualquer aparelho. Dá pra fazer isso, tá? Mas olha, eu não vou falar muito aqui. O link tá aí na descrição, escrito Anima Fácil. É só você clicar pra assistir essa aula, onde eu explico sobre esse Anima Fácil e como ele funciona com todas essas aulas pra você destravar de vez na animação, tá bom? Clica no link e bora lá. Pra gente melhorar esse projeto aqui, a gente vai precisar fazer algo que a gente chama de realçar os frames chaves. Lembra que a gente tinha 5 frames chaves? 1, 2, 3, 4, 5. Bom, uma coisa que eu não mostrei pra vocês ainda, só um delay aqui, ó, do meu TDAH. Você é doido? Tem alguns momentos que os quadros intermediários são mais de 1, ó. Por exemplo, ó, entre o 2 e o 3, são 2 frames, ó. Eu tive que desenhar isso aqui e tive que fazer esse borrão aqui na perna. Pra daí fazer o número 3. Do 3 pro... Pro 4, foi mais... Foi 4 quadros intermediários, ó. Um assim, a perna voltando. Depois a perna chegando ali mais perto, chegando no chão. E aí o personagem abaixando pra dar um gancho aqui, ó. Tá vendo? Então a gente, só pra mostrar pra vocês ali, que quem não pegou no speed art, teve momentos que eu tive que fazer mais de 1 quadro intermediários. Por isso que deu 16 frames, tá? Agora eu vou mostrar pra vocês como vocês vão realçar os frames chaves. Uma das formas, vou te contar agora, se chama aumentar a quantidade de frames chaves. Isso tem a ver com o timing da cena. Ou seja, você vai colocar pausas nos elementos mais importantes. Aí o cérebro de quem tá assistindo vai jogar atenção pra isso, sabe? Pros frames chaves. Como assim, rasorado? Não entendi. Ó, vou entrar aqui nos visualizadores de quadros, onde a gente vê todos os quadros. E a gente vai pegar o frame 1 e vai copiar ele uma vez, ó. Copiei, beleza? Aí tu vai pegar o frame 2, que é esse aqui, ó. E vai copiar ele uma vez. Ou seja, a gente vai aumentar a quantidade desses frames chaves. Procura o frame 3, que eu acho que é esse aqui, ó. Vou selecionar, copiar e colar. E faz assim com todos, ó. Vou fazer aqui direto com vocês. Deixa eu achar. Ó, o frame 4 é esse aqui, ó. Então eu vou copiar ele. Beleza? E o frame 5 é esse. Então eu dou mais uma copiada nele. Então tem o dobro de frames chaves. E tem mais uma coisa que a gente pode fazer, vou te mostrar agora, pra realçar os frames chaves, que se chama smear frames. Smear frames, basicamente, você dá uma exagerada em alguns momentos, pra animação aparecer ainda mais legal. Como que eu faço o smear frame? Por exemplo, tá vendo que esses dois frames são os mesmos? Bom, eu pego esse primeiro frame, ó. Dou uma achatada no personagem, uma esticada nele. Pra que a mão dele vai mais pra frente. Sabe? Você pode fazer outra coisa que eu tava fazendo nos frames intermediários, que é você fazer os borrões aqui no golpe, ó. Isso aqui também é um smear frame, ó. Dá uns borrões aqui pra mostrar a rota de movimento. E daí o segundo quadro, você não precisa fazer muito smear frame. Procura o outro frame chave, que é isso aqui. Faz a mesma coisa. Você pode apagar esse braço aqui, ó. Fazer ele mais borrado. Fazer um borrão em cima da rota desse braço. Isso é um smear frame também. Aí você pode dar uma mini esticadinha, uma achatada. Pode mover ele um pouquinho pra frente. Depois o segundo aqui, ó. Dá mais uma movidinha. Isso aqui é um smear frame, sabe? Dá pra você fazer o borrão vindo daqui de trás, ó. Fica mais interessante. Aí, ó, viu? Frame 3, ó. Aqui é um grande smear frame. Vou apagar aqui essa perna. Vou fazer só um borrão. Pra demonstrar a rota. Um borrão lá na frente, ó. Olha o tamanho do borro. Mas isso aqui é pro esboço e é interessante, ó. Tá? É... Podemos também achatar o nosso personagem, dar uma esticada nele e mandar ele um pouco pra frente. Depois você pega o personagem e volta pra trás, ó. Tá vendo? Isso aqui é um smear frame bem da hora. Acho que essa perna aqui, ó, que é um quadro intermediário, dá pra dar uma ajustadinha. Tô vendo aqui que eu acho interessante eu fazer isso aqui, ó. Fazer o pé voltar mais com calma. Desse jeito. Tá vendo? Aqui tem um smear frame, ó. O gancho. Tá vendo? Tem dois quadros. O quadro 14 e o quadro 15. No quadro 14, eu vou dar uma esticada a mais, uma achatada. Já tá achatado nesse quadro. Vou desenhar aqui uma grande rota aqui, ó. Bem borrada. Esse aqui é um smear frame. Olha o tamanho da rota. E aqui de novo, vou apagar essa perna. Vou fazer um borrão. Bem grande. Se você entender isso, as animações vão mudar, cara. Quando você faz isso, você tá dando ênfase nos movimentos principais, que é o quadro chave. Você não tá focando nos quadros intermediários. Galera, eu acho que com isso aqui, cara, você já vai conseguir deixar a sua animação mais bonita. Só que tem um toque final aqui, a cereja do bolo, pra deixar esse personagem aqui dando golpes bem da hora. Vou dar um play e vou mostrar pra você. O que você tem que fazer, arrasurado? Você tem que ativar, aumentar os FPS. Vou nos três pontinhos, configurações do projeto. Aqui onde tá 12 FPS, eu vou deixar no 18, ó. Vou aumentar pra caramba. 18 FPS. Arrasurado, eu posso fazer isso sempre? Não, você só pode fazer isso quando você fizer esse processo de colocar quadros intermediários. Aí você é obrigado a aumentar os FPS. Vou mostrar agora o resultado. Se você tá ansioso pra ver esse resultado, fica aí até o final. Mas eu quero te contar que deu trabalho pra fazer essa animação. Você viu, né? Eu desenhei tudo ao vivo com você. E eu fiz de coração pra te ajudar. Então eu peço a sua ajuda também. Peço que você compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder. Porque isso faz o YouTube valorizar o nosso conteúdo e o nosso movimento na animação só cresce cada vez mais. Graças ao seu apoio, tá bom? Você vai ajudar outras pessoas a destravar na animação. Faça a sua parte, cara. Manda pra todo mundo aí, compartilha. Tô contando contigo, beleza? É só isso que eu peço em troca do trabalho que eu fiz aqui. Vou deixar a tela cheia e vou mostrar o resultado aqui pra vocês. Em 3, 2, 1, já! Caraca, mano! Ficou melhor do que eu tava pensando. Dá uma olhada na sequência de golpes que esse personagem tá fazendo aqui. Comenta uma nota aí de 0 a 10. Se você achou esse esboço nota 7, essa movimentação nota 1000, nota 10, comenta aí que eu vou dar um coração. E se você quer que eu continue essa animação, faça um personagem se defendendo desses golpes e tudo mais, comenta aí, tá bom? Vai ser muito interessante. Cara, eu vou deixar os links pro grupo no Telegram pra você conseguir mais dicas e também o link pro Anima Fácil pra você conseguir mais de 120 aulas profissionais pra você animar aqui abaixo, cara. Entra aí nos links, tá aí no comentário fixado e na descrição, não esquece, tá bom? E aqui na tela eu vou deixar mais alguns vídeos com outras técnicas como essa que vão te ajudar a animar melhor cenas de luta. Então clica em um desses dois vídeos aí, beleza? Forte abraço e falou!